E aí pessoal, testando aqui o gravador da Twitch também pra gravar vídeos pro YouTube, né? É, galera, tem essa parada aqui, essa tabela que o ministro Fábio Faria colocou, né? Cantando vitória. Eu sei que a vacina vai ser uma realidade, tá? A vacina vai ser uma coisa que vai acontecer, quer gostemos ou não, né? Eu mesmo, eu sou a favor que se tenha o tratamento precoce como alternativa ao tratamento do vírus chinês, mas enfim. Mas você sabe que ele está cantando vitória aqui. Ok, ele é ministro, tem que defender o governo, né? Você sabe que os Estados Unidos estão na frente nessa parada e o Brasil está em quinto. Só que aqui são valores absolutos, tá? Então esses valores meio que dão uma sensação de que, ah, o Brasil está foda agora, não sei o que. Às vezes não está assim, mas eu vou explicar algumas coisas que eu acredito, tá? Uma das situações aqui, ó, vamos aqui nesse site que ele até usou como parâmetro, né? Vou até colocar como em inglês pra não ter problemas. Aqui a gente está aqui nas tabelas, vamos pôr em gráficos, né? Chart e gráficos, né? Por exemplo, realmente o Brasil, os casos acumulados, o Brasil está em segundo lugar, né? É uma coisa bastante triste. E relativos à população. Ó, deixa eu explicar errado aqui, só pra me atrapalhar no vídeo. Vamos aqui em chart, gráfico, ó, relativos à população. Deixa eu ver... Não, ele está dando algum erro aqui. Deixa eu ver aqui... Ó, realmente, ó... Aqui, ó, outro dado aqui, ó, realmente. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo. Infelizmente, o Brasil está tendo esses casos, né? Relativo à população, ó... Realmente vai mudando, ó... Até coloquei países que estão atrás do Brasil, ó... Realmente, ó... Ó, relativo à população. Nesses países, você vê que a proporção muda, né? Em relação à população. Ok. Agora a questão de vacinação. Então, colocando, ó... Realmente, ó... Se você ver, a China está, ó... Em segundo e ainda em terceiro. Ó, Brasil, Brasil, Turquia, Alemanha, Rússia. Que nem o que está na tabela do Fabio Faria. Só que se você colocar, por exemplo, relativo à população, ó... Vai mudando. Inverteu, ó... A Turquia vacinou mais proporcionalmente à sua população. 15% da sua população, tá? E o Brasil, 6,27%. Aí, até um amigo colocou aqui que eu coloquei, ó... Em porcentagem da população de total, ainda fica abaixo em relação a outros países, ó... Realmente, ó... Ó, realmente, Brasil houve essa evolução. Ele estava lá atrás, tá? Que realmente existe uma politicagem em relação à pandemia, vacina e o cacete. E, realmente, o Brasil está tendo essa evolução. O que que aconteceu, tá? Um amigo aqui colocou, ó... Mais superior à Índia e China, por exemplo, tá? O que que aconteceu aqui, ó... Até coloquei, realmente, ó... Proporção, o Brasil está superior em porcentagens populacionais. Ele fica atrás da China e da Índia em termos absolutos, realmente. Mas, em termos populacionais, ele vacinou mais que a Índia e a China, né? Aí, ó, até comentei, ó... Pode ser que, tanto no Brasil, como nesses países, existe o fator da logística. Pô, são países continentais. A Rússia é o maior país do mundo. A China é o segundo maior país do mundo. E existem locais inacessíveis. Coisas que países menores e menos populosos têm. Por isso que, por exemplo, a Alemanha, ó... A Alemanha é um país europeu desenvolvido pra caramba. Ele tem, ó... Tem 12% da população dele vacinada, né? Em relação à população. Mas, pô, a Alemanha é um país desenvolvido. É um país com logística melhor. É um país de infraestrutura menor. Melhor. Enquanto o Brasil, por exemplo, tem rincões da Amazônia que... Se você só se acerra por barco, por avião, né? Regiões da Amazônia. A Rússia tem a Sibéria. A China tem... A China e a Índia tem locais que tem as cordilheiras do Himalaia. Foi isso que colocou. Até o cara, ó... Não deixa que o teu ódio te segue. Fique encontrando desculpas apenas para enganar a si mesmo, ó. Aí, ódio? Ódio de quem, camarada? Tipo assim, ele tá dizendo que eu tô com ódio do presidente Bolsonaro. Sendo que até... Isso aqui é até pra... Até pra validar algumas coisas que ele fala, né? Ué? Entendeu? Ó, até eu colocou. O cara... O cara deve ser esquerdista, ó. Realmente. Ele colocou. Realmente o Brasil está atrás. Porém, vem... Vai ter a evolução. Só que acontece que o Brasil realmente tem aquela questão de... Da... Da... Do país de imensão continental, cara. Então tem... Tem todas essas coisas. Então... Eu, sim. Eu sou o favor do tratamento precoce. Mas eu entendo que a vacina vai acabar sendo uma realidade, tá? Aqui, alguns... Alguns tempos... Até nós que estamos aqui vamos ser vacinados. Quer gostemos ou não, tá? Eu... Eu tô... Sou meio meio VA com essa vacina. Mas, enfim. Tá? Acho que a questão nem é essa. A questão é que você pode usar os dados ao seu favor. Por exemplo, aqui. Vamos colocar aqui, ó. Caso de fatalidade. Deixa eu ver aqui. Ó. Casos confirmados. Deixa eu ver se vai. Esse site tá meio empolgado. Ó o Brasil em segundo lugar. Vamos colocar aqui, ó. É semanalmente, ó. Ó. Você vê aqui, ó. A Índia tá voltando a subir. Tá, beleza. Agora vamos confirmar casos confirmados. Realmente, o Brasil tá triste, né? Agora vamos pôr. Cumulativo. Ó. Vai mudando, ó. Realmente. Vai mudando. Ó aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Casos, ó. Casos de fatalidades, ó. Tá vendo? E o Brasil é um dos países que estão falando que tá tendo genocídio. Mas, ó. Ó. Olha a diferença. Olha a China lá na frente. Entendeu? É a questão de... Ó. Aí você vai mudando, ó. Por exemplo, ó. O Brasil, ó. A taxa de fatalidade do Brasil era maior em maio do ano passado. Ó. Ó da Turquia que tava, ó. Deu uma queda, ó. Entendeu? Ó a Índia, ó. A Índia lá atrás, ó. A Índia que chegou, ó. Tava com 3,19. Já caiu pra menos, ó. Tá com... 1,39%. Então. Então é aquela coisa, né? Um lativo. Outra coisa aqui, cara. Deixa eu ver. É... Deixa eu ver reprodução, ó. Estimativa de efetividade do R, né? Aquele R lá. Falaram muito, ó. O R do Brasil, ó. Eu até... Eu vou ter... Seria até bom, ó. Porque ficou muito poluído, ó. Ó. Vamos pôr aqui, ó. O R lá, ó. Quando eu tô, tipo assim, próximo de 1, tipo assim... Quando tá 1, então é um negócio alto, ó. Ó. O R da Índia, da Alemanha, tá acima do Brasil. Quando esse R maior, pior, né? Entendeu? Então, não é aquela coisa. É relativo. Você pode... Vou colocar um dado estatístico e... Ter uma outra noção de outra coisa. E outra pessoa, outra coisa. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, ó... Ó. Logaritmo até, ó. Linear, logaritmo. Ó. Por tabela, ó. Deixa eu ver. Ó. Ó a tabela do R aqui, ó. Ó. Mudança absoluta. Entendeu? Isso aqui vai mudando. Ó. Se você pegar, ó. De 3 de fevereiro de 2020... De 2021 a 20 de março. Ó. Mudança relativa. O Timor teve a maior mudança relativa. Ó. O R do Timor aumentou pra caralho. Vamos pegar o Brasil aqui. Deixa eu ver se eu acho o Brasil. Ó. Vou pegar a Nova Zelândia, ó. O R da Nova Zelândia. O país que é colocado como exemplo, ó. Aumento de 39%. Ó. Ela tá... Ó. Aumentou o R da Nova Zelândia. Entendeu? Então, é uma coisa relativa. E olha que a Nova Zelândia é dito como exemplo, né? E aí? Ó. O mapa aqui tem um mapinha, ó. Pra você também ter aquela coisa. Ó. O R do Brasil, ó. 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 Vai mudando. Vai evoluindo com o tempo, ó. Ó. O R da China tava alto, né? Ó. Ó. O R do Brasil tava alto, ó. 1,22, né? 1,22... Ó. Essa aqui é R. É, tá. A maior transmissão. Ó. Argentina, ó. Ó. Quanto mais verde, mais R, ó. Aí o R do Brasil caiu, voltou, ó. Entendeu? Entendeu? Deixa eu ver se tem como adiantar aqui. Ó. R do Brasil, ó. Deixa eu ver, ó. Do Brasil, ó. Ó o R do Brasil. Ó, ele tava em 2, pô. Aqui. Tava alto pra cacete em março no passado. Há um ano atrás, ó. Ó. Ele vai caindo. Entendeu? Vamos pôr o R do... Deixa eu ver de outro país aqui. Vamos pôr a Áustria. Ó, o R da Áustria. Variou, ó. Hoje é um valor semelhante no Brasil, ó. Tava mais alto ainda no passado, ó. Caiu. Ó. Entendeu? Então essas coisas aqui é... É... Tipo, relativo. Você pode tirar vários dados. Vacinações, ó. Vacinação do Brasil, ó. Maior que da Áustria. Só que em relativo à população, a Áustria passa ao Brasil. Entendeu? Como dá pra exprimir vários dados. Vamos aqui, ó. Mortes confirmadas. Um ativo. Mudança. Aqui change, né, ó. O Brasil teve aquele aumento, ó. Ó, uma mudança de um porcentagem, ó. Ele vai mudando, ó. Teve hora que o Brasil cai, tem hora que o Brasil aumenta. Ó. Ó. Entendeu, ó. Tem hora que a Áustria abaixa. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Por mapa. Ó. Por exemplo, aqui é a mudança por, ó. Ó. Aumento do Brasil, né. Então, vamos colocar aqui, ó. Cumulativo. Cumulativo, ó. Realmente, ó. O Brasil tá... Tá, ó. Cumulativo. Aqui, ó. Quase 300 mil pessoas perderam a vida. Então, dá pra... Dá pra você exprimir muitos dados. Ó. Cumulativo, ó. Aí você vai mudando, ó. Tabela. Ó. Morte Sotaes, ó. Mundo, né. Claro. Aqui, ó. Aqui é o dado do mundo. Pra janeiro é um negócio meio poluído. Vamos pôr... É... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar... Agosto, não. Vamos colocar mais pra perto. Na realidade, mais pra perto. Aqui, ó. Do Natal. Ó. Mudança do mundo. Aumento de 41%. Ó. Cheixeles. 1500%. Ó. Uma morte... No... De uma morte total. E 16, ó. Ó. A Botswana, ó. 48 pessoas mortas até o dia 9 de janeiro desse ano. Hoje tem 425. 910%. Ó. Mônaco, ó. 525%. Ou seja, esses países são genocidas. Um pouco em Moçambique, ó. Quase 300% de aumento do dia 9 pro dia 22. Que é ontem, né. Cadê o Brasil? Ó. Ó. Islândia, ó. Islândia não aumentou. Fiji não aumentou. Singapura. 3%. Ó. Ó. Uma pessoa morreu a mais é um 3% de mudança. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó. A Bélgica, ó. 20 mil pessoas, ó. Entre o de 13%. Claro que esses números tendem a aumentar. Se não cair. Por quê? Porque não vai, tipo, desmorrer alguém. Ressuscitar alguém que morreu de Covid, né. É óbvio, né. Ó. Relativa à população. Vamos ver se vai mudar essa tabela. Entendeu? Eu não acho que não vai mudar, não. Ó. Luxemburgo, ó. Aumentou de 36%. Deixa eu ver. Eu não acho o Brasil aqui. Deixa eu ver. Aqui é quase todos os países. Ó. Canter, né. Ó. Vamos pegar o Brasil. O que não é que vai justificar nada? Só analisando os dados, né. De maneira até fria, ó. Isso aqui, ó. Em relativa a um milhão de... Ó. Aqui é relativa à população. Ó. Mortes totais. Ó. Vamos ver o Brasil, ó. Quase 100 mil pessoas. E nesse meio tempo, ó. Aumento de 46%. Não é o maior aumento. Mas é um aumento muito grande. 5 pessoas, ó. Aumento absoluto. O número absoluto. O Brasil tá lá na frente, ó. Ó. Brasil, ó. México, ó. México também morreu muita gente. Ó. Reino Unido também, ó. O aumento do Reino Unido foi um aumento maior que o Brasil. Alemanha, 85%. Entendeu? Então, relativo. Ó. Casos fatais, ó. Ó. Aumento maior foi em Comoros, né. Zimbabue também, ó. Aí você põe aqui no Brasil, ó. Ó. O Brasil, ó. Mesmo com o aumento da... Ó. Ele reduziu 2% o caso de fatalidade. Mas morreu quase 100 mil pessoas a mais. Ou seja. Matemática. A Bolívia, ó. Reduziu. Entendeu? É foda. E vacinação, é, ó. Ó. O país que mais vacinou, assim, em termos de... De porcentagem foi o Japão. Pelo que eu tô vendo aqui. Enfim, é só pra falar isso aqui. Outra coisa aqui que eu queria falar. Eu vou ex-governador do meu estado, né. O Ivo Cassol, né. Olha as ideias do cara também. Gente, eu tô aqui fazendo a prova dos novos. Assistimos um vídeo, esse dia daqui, por Rondônia. Aqui no Vale do Apocalipse, São Francisco. Que um cara tava com coronavírus. Foi soldar e se curou. Levou os funcionários, soldou e se curou. Então, portanto, perguntamos aqui pra Fabrício, que tava com coronavírus. Meu computador tá fritando. Peraí, eu vou ter que ligar o... Vai ficar um som. Ele foi de ambos ficar 2 de manhã com coronavírus. E quando eu tive contato com ele também no final de semana, eu quero também saber. E fazer a prova dos novos. Vou soldar aqui e nós vamos fazer o cast. E amanhã, com certeza, a gente vai voltar a fazer o cast pra gente pra encletar. Vamos rodar aqui. E amanhã, com certeza, a gente vai voltar a fazer o cast. E amanhã, com certeza, a gente vai voltar a fazer o cast. Valeu! Valeu! Aí ó... Interessante a ideia... A ideia, né? Eu acho que essa fumaça de solda eu acho que faz mal. Mas enfim, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Eu não tô falando nada. Eu sei que eu acho que vai dar merda. Mas enfim, né? Essas aqui são o meu apanhador geral. Mas enfim, galera. É só essas paradas aqui, ó. Até coloquei no meu Twitter também. Vai estar no resumo da semana, né? Ó. Brasil, ó. E a Argentina teve um lockdown mais rigoroso que o Brasil, né? Restrição mais rigorosa, né? Mas enfim, galera. Galera, eu vou parando por aqui, né? Antes que frite o meu computador, né? E até mais.